Dirigir pelas estradas afora é algo que todo bom ser humano gosta, né? Se você não é um bom ser humano, aí o problema não é meu. É verdade. E no mundo dos videogames isso não poderia ser diferente. Jogo de carro, jogo de corrida é sempre uma coisa maravilhosa. Eu acho que é o estilo de jogo que mais chegou perto da perfeição, mais chegou perto da realidade, com certeza foram os jogos de carro. E é por isso que a gente vai trazer aqui pra vocês hoje 5 melhores jogos de carro da história. Vamos começar nossa lista aqui em ordem cronológica com ele, Top Gear. O pai dos jogos de corrida de hoje em dia, né, cara? Não tem, acho que Top Gear é um dos jogos mais famosos de corrida de todos os tempos e também um dos melhores. Acho que não poderia faltar ele nessa lista. Ele com certeza influenciou todos esses jogos que a gente joga hoje em dia. O Forza, Gran Turismo, Need for Speed. Todos esses jogos são influenciados por Top Gear. E ele até hoje em dia é muito divertido de se jogar. É bem legal aquele estilo que eles criaram, né? Com trocentos adversários pra você passar. Show de bola, modo multiplayer também. Muito legal. Então é um jogo que com certeza tá na mente de todo mundo. Todo mundo que jogou lembra com muito carinho desse jogo. E quem não jogou e joga hoje em dia, ainda assim vê o quão bom era o Top Gear. Nosso próximo jogo é um que não é de corrida, mas como o título da lista é jogos de carro, ele também entra aqui, que é Driver. É, perseguições frenéticas rolavam no Driver. E eu acho que é um dos melhores jogos de carro de todos os tempos também. É muito legal. Como eu já falei em outros vídeos lá de jogos que merecem remake, eu sinto muita falta de um jogo nesse estilo, só baseado realmente nas corridas, né? A gente tem muito desse estilo de jogo ainda no GTA e tal da vida. Mas um jogo focado nisso, focado nas perseguições, a gente não tem mais. E eu sinto muita falta. Eu gostava demais do Driver. É um jogo que até hoje em dia eu jogo e me divirto ainda. De vez em quando bota ele ali pra jogar no Playstation 1. Cara, é espetacular. Se você não jogou, vá rápido jogar Driver, porque, na minha opinião, é sim, com certeza, um dos melhores jogos de carro de todos os tempos. E lá também do Playstation 1 temos Gran Turismo 2. É, você pode até achar que o primeiro foi mais revolucionário e tudo. Eu posso até concordar, mas a gente também tem que concordar que o 2 fez tudo o que o 1 fez, só que melhor, cara. Eu acho que é, com certeza, um dos melhores jogos de corrida aí de toda a geração do Playstation 1. Acho que até hoje em dia é difícil sair um jogo ali que bata de pau a pau com o Gran Turismo 2, cara. Foi um jogo realmente espetacular. Gráficos sensacionais. Isso que você tá vendo na minha tela é Playstation 1, cara. Os gráficos são muito bons pra época. Jogabilidade era bem divertida e também tinha um vasto número de seleção de carros, cara. Era sensacional, um jogo que tá na minha memória há muito tempo. Foi um dos jogos que realmente me trouxe pra esse estilo de jogo de corrida um pouco mais realista, né? Ele não é tão arcade quanto são os Need for Speed, quanto era o Top Gear e tal. Ele foi tentar ser um pouco mais realista pra você mexer no carro, mexer lá nas configurações e tal. Tudo bonitinho. Então, cara, é revolucionário. E eu fico com o 2, porque como eu falei aqui, fez tudo o que o 1 fez, só que melhorado. Agora, já indo pro Playstation 2, temos Need for Speed Underground. É isso aí. Esse um pouco mais arcade, como eu falei antes, mas não peca também no quesito diversão. Eu acho que esse foi um dos jogos que conseguiu trazer a moda do Tannin aí pro mundo real até, né, cara? A galera pirou a hora que saiu esse jogo. Tanto, eu não lembro quem saiu antes, se foi o Verozes Furiosos ou se foi Need for Speed Underground. Mas eu sei que um dos dois influenciou o outro, cara. E qualquer que seja, conseguiu fazer um impacto muito grande até na nossa própria cultura, né, cara? Foi uma época que realmente tava bombando esse tipo de cultura, né, cultura do Tannin e tal. Que é de você mexer no carro, botar aqueles negócios, tudo hoje em dia que a galera fala que é baianagem, né? Fazer aquilo ali, botar o neon azul, neon verde e tal. Ficava da hora. Na época era muito legal e no videogame é sempre legal. Até hoje a gente sente falta realmente de um jogo bem nesse estilo, bem focado mais na diversão mesmo. Sem contar, além da aparência que a gente podia mexer tudo no carro, né, os estilos de jogo que tinha dentro dele, né? O estilo do gameplay era muito divertido e era bem focado realmente na porra louquice, eu diria aqui. Então era bem focado mesmo em você se divertir dentro de um carro, fazendo drift, fazendo aquele drag race que era muito divertido. Cara, no geral, acho que não tem ninguém que jogou Need for Speed Underground e não me diga que ele foi um dos melhores jogos de carro de todos os tempos. E pra finalizar, a gente tem o mais novinho aqui da lista, mas também não é tão novo assim não, que é Forza Horizon. É, vindo ali do 360, ele é o mais novinho e ele, quando você for observar, ele puxou um pouquinho de cada um dos jogos que eu falei. Ele tem lá o tipo de pista que a gente tinha lá no Top Gear, com bastante variedade, com lugares bem abertos, bem bonitos. Dá pra você fazer o turning, né, mexer no carro, igual você faz no Need for Speed Underground. Tem os controles um pouco mais realistas e a quantidade enorme de carros, igual a gente tinha lá no nosso querido Gran Turismo. E tem umas missões de perseguição, igual a gente tinha no Driver, né? Você não persegue, assim, pra correr atrás, mas você corre com um avião, corre com um trem e tal. São coisas muito legais que a gente tem no Forza Horizon. Sem contar também com uma coisa que não tinha em nenhum outro jogo, que é a tal da Rádio Horizon que tem, que é divertidíssima, com músicas muito legais, mas também com um DJ muito louco que tinha lá no nosso querido Forza Horizon. É um jogo que, na minha opinião, revolucionou aí esse novo estilo de jogos de corrida, né, cara? Ele trouxe tanto que agora a gente já tá aí com quase Forza Horizon 4, não foi lançado ainda, mas tá todo mundo aí dizendo que vai lançar daqui a pouco tempo. Então, com certeza, é uma franquia que fez muito sucesso e eu acho que é um dos jogos também, um dos últimos jogos que revolucionou aí a indústria dos games, né, criando uma historinha e tal. Ficou bem divertido e eu acho que, com certeza, Forza Horizon merece estar nessa lista com esses outros gigantes que eu citei anteriormente. É, como você percebeu aí na lista, tem jogo pra todos os gostos, né? Se você quer tunar o carro, se você quer dirigir só de boa, se você quer ser maluco, sair correndo e tal. Então, é muito bom, esse é um gênero que tem pra todos os gostos e é sensacional. Mas, às vezes a gente esqueceu algum jogo, você pode deixar aí nos comentários desse vídeo pra gente, né, ter essa discussão sadia e talvez fazer outra lista, quem sabe. Mas, também você pode deixar aqui nesse vídeo aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação deste vídeo. E é isso aí, também não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais e também de se inscrever no nosso canal e ver os outros vídeos aqui do nosso querido YouTube. No mais é isso, a gente vai ficando por aqui, um abraço pra vocês e também beijo motorizado.